Senhoras e senhores, boa noite. A partir de agora, o primeiro legislativo de Uberaba da Elícia Reunião Solente entrega homenagem especial aos façons, acordo com as resoluções nº 2.793, de 4 de agosto de 2010, de autoria do ex-vereador Afrânio Cardoso de Lara Rezende, alterada com as resoluções nº 13.155, de 21 de agosto de 2013, de 3.348, de 21 de maio de 2015, e 3.516, de 23 de agosto de 2017. Para compor a mesa de honra, convidamos, gostei-se do senhor, primeiro vice-presidente da Câmara Municipal, vereador Marcos Adávio Jamal, que irá presidir esta reunião solene. O ministro do Senhor Presidente da União de Lojas Maçônicas de Uberaba e Região, Venerável Mestre José Carlos de Oliveira Júnior. Maçom Paulo Assalio Rodrigues, representando o Grande Oriente de Minas Gerais. Maçom Roberto Pedro da Silva, delegado da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais. A ilustríssima senhora primeira secretária da mesa diretora da Câmara Municipal, vereadora Luciene Beatriz Faquinelli Barbosa. A excelentíssima senhora prefeita municipal de Uberaba, Elisa Raújo. Maçom Marcos Antônio Prato de Pádua, delegado da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais. Presidente Esmar Vicente, pede desculpa por não estar prestigiando o evento esta noite, pois teve um compromisso de última hora para acompanhar uma diligência policial na cidade de Catalão, e ele cumprimenta todos os homenageados e reforça que o gabinete da presidência está de portas abertas às lojas maçônicas de Uberaba e Região. Vereador Samuel Pereira transmite os corgiéis de cumprimento e vem informar que não poderia estar presente nesse evento devido ao cumprimento de agenda fechada anteriormente, estendendo a parabenizo todos os homenageados e destaco que essa homenagem é especial, merecida a todos os maçons que colaboram para uma sociedade justa e harmoniosa. Estendo meus cumprimentos às paramaçônicas homenageadas desta noite. Os homenageados já ocupam lugar e destaque neste recito. Neste momento, o Sr. Primeiro Presidente da Câmara Municipal, Marcos Haddad Jamal, irá dar início a esta solenidade. Boa noite. Sobre a bênção e a proteção de Deus, em nome do Poder Legislativo, declaro aberta a presente reunião solene de entregas de homenagem especial às maçons. Convido a todos a ficarem em posição de respeito para ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro, música de Francisco Manuel da Silva e letra de Joaquim Osório do Maristão. Sobre a bênção e a proteção de Deus, O Hino Nacional Brasileiro, E nos solta a liberdade, vai escúrgios, brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o melhor, nessa igualdade, conseguimos conquistar com braços fortes. Vem pro seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó Pátria amada, em toda casa, salve, salve, Brasil, do som intenso, raio, filho, de amor e de esperança, terra, desce. Sem teu formoso céu, visão e límpido, a imagem do museu resplandece. Gigante pela própria natureza, das terras fortes, pátria do conosco. Se teu futuro, esperança, grandeza, terra adorada, entre outras vidas, nunca assim, ó Pátria amada. Nos filhos deste sol, as mães, gentil, Pátria amada, Brasil. Vem pro seio, ó Pátria amada. Vem pro seio, ó Pátria amada. Vem pro seio, ó Pátria amada. Música Antes de iniciarmos a entrega das homenagens, convidamos para fazer uso da palavra a Prefeita Municipal de Uberaba, Elisa Araújo, que pede licença para quebrar o protocolo, mas em razão de sua agenda, ela não poderá permanecer até o fim da solenidade. Com a palavra, Prefeita de Uberaba, Elisa Araújo. Boa noite, uma grande honra e um grande prazer estar aqui com os meus tios maçons, com os meus primos demolentes e com as minhas irmãs filhas de Jó. Para quem conhece a minha história sabe que eu fui da primeira turma de filhas de Jó de Uberaba, iniciei junto com a minha turma várias outras irmãs em outras cidades aqui e também de Uberaba. Foi na maçonaria que eu aprendi de verdade o que é fraternidade, o que é servir ao próximo, o que é uma família de verdade. Que onde quer que a gente esteja, se a gente encontrar alguém, uma parte da família maçônica, nós seremos acolhidos. Lá na maçonaria que eu aprendi que fazer o bem para o outro faz bem para a gente. Estive recentemente na cerimônia oficial das filhas de Jó e da Adam e foi uma grande lembrança que eu tive dos ritos, de todo aquele ambiente de irmandade, de alegria e de acolhimento. Então eu quero aqui parabenizar todos os homenageados de hoje, merecidamente e em especial o meu secretário, presidente da Coagra, Davidson Chagas, grande amigo, grande e leal amigo que eu fiz nessa caminhada. Davidson, em seu nome eu quero parabenizar todos os homenageados, porque a homenagem aos maçons promovida pela Câmara Municipal é mais do que merecido. Os irmãos, os meus tios maçons, eles fazem parte de uma sociedade mais justa, de uma sociedade reta e uma sociedade de amor. Obrigada por fazer parte do nosso time. Obrigada por ser meu leal escudeiro nos momentos difíceis e nos momentos felizes. Em seu nome aqui, novamente, cumprimento a todos os meus tios que serão agraciados nessa noite. Quero cumprimentar o presidente em exercício aqui da Câmara, Jamal, Agur Fokinelli e a todos os integrantes da mesa. Quero relembrar a todos vocês que Uberaba vem prosperando porque a gente tem um trabalho com o legislativo afinado que vem construindo uma Uberaba melhor para todos. Eu tenho a grande honra de ser a primeira mulher prefeita de Uberaba, mas só é possível ter prosperidade na gestão municipal se eu tiver a parceria com o legislativo. E eu venho construindo essa ponte e essa construção rende muitos frutos à nossa querida população berabense. Espero aqui que vocês todos tenham uma noite bastante festiva. Eu peço licença para me ausentar, porque família em primeiro lugar, hoje no pensado da minha mãe, eu ainda tenho mais um compromisso antes de chegar e dar um abraço nela que eu ainda não a encontrei hoje. Mas deixo aqui o meu abraço e sinto aqui em casa com a minha família que eu aprendi que é a família para a vida inteira. A família, a eterna família maçônica. Muito obrigada. Quero pedir aqui, licença, para que o Davidson faça parte aqui da mesa no meu lugar. Muito obrigada. 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 Aplausos Neste momento, faremos a entrega da homenagem especial às maçons, que seguirá a seguinte ordem. Primeiramente, receberá a homenagem os representantes das paramaçônicas e, posteriormente, os maçons. Veremos ler um breve relato de cada trajetória do homenageado. E, assim que forem anunciados, pedimos para que se posicionem na área de agraciamento, que fica à frente da mesa de honra. Convidamos para a área de agraciamento a filha de Jó, Ana Júlia de Carvalho, Eminegildo, do Betel 9, União de Uberaba. Aplausos Iniciada nas filhas de Jó no ano de 2016, foi honorável rainha do Betel, da gestão administrativa 2022, primeiro semestre. Tornando-se vaste honorável rainha em 25 de junho de 2022. Atualmente, ocupa o cargo de primeira princesa. Para fazer a entrega da homenagem especial, convidamos o vereador Marcos Haddad Jamal, acompanhado do casal Guardião do Betel 09 e União de Uberaba, Carime da Mata Fernandes e Francisco Thiago Fernandes. Juntamente, convidamos os demais filhos de Jó presentes para prestigiar a entrega deste diploma. Juntamente, convidamos os demais filhos de Jó, Ana Júlia de Carvalho, convidamos os conselhos de Jó, Ana Júlia de Carvalho, também para fazer parte da entrega desta homenagem. Juntamente, convidamos as Cor opções, A CIDADE NO BRASIL 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 Segundo conselheiro por duas gestões Onde atuou como presidente Do grupo de apoio ao Demolay Iniciático Posteriormente, primeiro conselheiro E mestre conselheiro No primeiro semestre de 2022 Em 2019, devido a sua dedicação A Ordem Demolay Foi escolhido para ser homenageado Na semana maçônica Realizada pela União de Lojas Maçônicas De Uberaba e região E novamente concluindo A sua trajetória Enquanto membro ativo Seu nome foi agraciado Para receber a sua homenagem Devido ao seu empenho Na vanguarda da organização Com a retomada dos trabalhos Pós pandemia Para fazer a entrega dessa homenagem Vereador Marcos Haddad Jamal Juntamente com o presidente Do Conselho Consultivo dos Demolays Doutor Maurício Ferreira E mestre conselheiro de Demolays Artur e Paula Oliveira Vamos receber todos os jovens Demolays presentes Para participar dessa homenagem A sua chama program Em prol ON Earth Força Ventor Ventor Cê Doutor Paz Flávia Uns O que é isso? 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 indicados pelas lojas maçônicas. A entrega será por ordem alfabética. Convidamos para a área de agraciamento maçom a C. Ferreira Malvino da loja maçônica Ricardo do Misson. A C. Ferreira Malvino iniciou em 29 de julho de 1997 na loja Paz União nº 80, oriente de Carpilópolis, Minas Gerais. Foi elevado em 17 de abril de 1998. Exaltada em 27 de agosto de 1999 ocupou os cargos de tesourilho e chanceler por dois mandatos na loja Paz União e na loja Ricardo do Misson. Foi chanceler em gestão de 2014, 2016 e 2016, 2018. foi um dos membros fundadores da loja. Para fazer a entrega em homenagem espacial, convidamos o vereador Marcos Haddad de Amal, acompanhado do venerável mestre da loja maçônica Ricardo Misson, Lisandro Chá de Freiras. de incêngente do venerável Ferrocrati da loja controlled by 해, Ekateri Да – za%, O que é isso? O que é isso? O que é isso? Convidamos para receber a homenagem especial ao maçom Alexandre Garcia Fernandes, da loja maçônica Frank Sherman Lamb. Alexandre Garcia Fernandes foi iniciado na loja Sérgio Colinas em 6 de abril de 2022, elevado em 30 de março. O que é isso? 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 Vamos lá para receber a homenagem especial ao Maçom Hebson José Chagas da Loja Maçônica Obrilhos do Bem. Estes festas iniciaram hoje maçom no dia 7 de dezembro de 1996 No grau de aprendiz maçom Levado a companheiro maçom em agosto de 1997 Iniciado nos graus filosóficos em 1999 Investido no grau 33 do rito escocês antigo E assento com o título de grande inspetor-geral em 17 de maio de 2008 A loja Obreiros do Bem exerceu os cargos de secretário, orador e primeiro vigilante Para fazer a entrega da homenagem especial Convidamos o vereador Marcos Haddad Jamal e a vereadora Lufa Quinelli Acompanhados do venerável mestre da loja maçom Obreiros do Bem Giovanni Gonçalves Araújo Aplausos Aplausos Tchau, tchau. 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 Convidamos para receber a homenagem especial o maçom Hermes Roberto de Almeida, da loja maçônica 4 de junho benapense. Hermes Roberto de Almeida, iniciado na maçonaria em 29 de setembro de 2011, elevado em 20 de setembro do ano seguinte e exaltado em 8 de agosto de 2013. Atualmente, é o primeiro vigilante da loja. Para fazer a entrega, convidamos o vereador Marcos Zatati Amal e a vereadora Lufa Guinelli, acompanhados do venerável mestre da loja maçônica 4 de junho benapense, Elton Roberto de Almeida. Aplausos. Aplausos. Comvidamos para receber a homenagem especial o maçom Lio Borges de Araújo, da loja maçônica General Sodré. Aplausos. Lio Borges de Araújo, iniciação na maçonaria em 26 de outubro de 2002, elevado em 5 de junho de 2018 e exaltado em 30 de abril de 2019. Participou da primeira turma de agentes cidadãos do projeto Cidadania Efetiva da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, representando a loja General Sodré e assim difundiu o projeto Entre os Irmãos e sua loja. Esse trabalho culminou com a apresentação de uma live durante a pandemia dos conceitos basilares desse projeto. Educação, participação, democracia, política, cidadania e cultura cidadã. Para fazer a entrega dessa homenagem, convidamos o vereador Marcos Haddad Jamal e a vereadora Lufa Quinelli, acompanhados do venerável mestre da loja maçônica General Sodré, Uriel Solon Amarante Jr. Aplausos. Aplausos 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 Convidamos-nos para receber homenagem especial ao maçom José Henrique Coelho da loja maçônica Carlos Roberto Raza Aplausos José Henrique Coelho é maçom antigo do quadro de obreiros da Augusta e respeitado loja simbólica Carlos Roberto Raza Foi iniciado em 19 de abril de 1989, elevado em 2 de agosto de 1989, exaltado em 28 de abril de 1990 e instalado em 10 de junho de 1996 Este venerado mestre da loja, no mandato de 1996 e 1998, onde com dedicação, trabalho e auxílio de sua diretoria Contribuiu para o fortalecimento das colunas da loja Nos seus mais de 30 anos como maçom, um dos maiores orgulhos e alegrias foi ter tido a oportunidade de participar da cerimônia de iniciação Seu filho e hoje, irmão, José Luiz Coelho Neto Para fazer a entrega da homenagem especial, convidamos o vereador Marcos Haddad Jamal E a vereadora Lufa Guilherme, acompanhados do venerável mestre da loja maçônica Carlos Roberto Raza Flávio Narciso da Fonseca A tintação A tintação A tintação Obrigado. Convidamos para receber a homenagem especial o maçom Levindo Augusto Vieira, da loja maçônica Amparo da Virtude II. Levindo Augusto Vieira, ingressou na loja maçônica Liberdade e Justiça como aprendiz em 4 de maio de 2013, na cidade de São Montardo, Minas Gerais. Foi levado a companheiro de 14 de julho de 2014 e exaltado em 23 de fevereiro de 2015. Membro da loja maçônica Fraternidade Uberadeses, nos anos de 2015 a 2022. É membro ativo e fundador da loja maçônica Amparo da Virtude II. A maçonaria ocupou as funções de guarda do templo, hospitaleiro, segundo vigilante e atualmente exerce o cargo de primeiro vigilante. É membro da Comissão de Finanças. Para fazer a entrega da homenagem especial, convidamos o vereador Marcos Zadati Amal e a vereadora Rufa Quinelli, acompanhados pelo venerável mestre da loja maçônica Amparo da Virtude II, Valdir Hermelio Schildo. Aplausos 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 Luiz Antônio Albano iniciou na maçonaria em 25 de fevereiro de 2005 Foi elevada em 20 de agosto do mesmo ano e exaltado um mês depois Ocupou os cargos de hospitaleiro, segundo diácono e cobridor Os estudos filosóficos foram iniciados em novembro do ano passado No Supremo Conselho do Grau 33 do Rio Escocês Antigo E aceito da maçonaria para a República Federativa do Brasil Hoje é cavaleiro Rosa Cruz Coco Gonçalves Ledo IV Para fazer a entrega de homenagem, convidamos o vereador Marcos Haddad Jamal E a vereadora Lufa, que é acompanhado pelo venerável mestre da loja maçônica Forçando o trabalho, Rafael Fortunato Aplausos 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 Em especial, o maçom Marcelo Oliveira Maluf, da loja maçônia Estrela do Triângulo. Marcelo Oliveira Maluf, mestre instalado, foi venerado ao mestre por dois mandatos e presidente da União das Lojas Maçônicas de Uberaba e região. Ocupou o cargo de pestilante e hoje está na função de chanceler. Para fazer a entrega de homenagem especial, convidamos o vereador Marcos Adagia Mal e a vereadora Andorva Quinelli, acompanhados do venerável mestre da loja maçônica Estrela do Triângulo, Maurílio Moura Miranda. Abreu Marcos Adagia Maluf, mais Rua Roja Marcos Adagia Maluf. Ocupou o Paliis da União do Triângulo, Abreu Marcos Adagia Maluf, Ocupou o Paliis da Unió-Paliis da União da União do Triângulo, Abreu Marcos Adagia Maluf e Salve Marcos Adagia Maluf. Vamos lá. 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 especial, o maçom Ricardo Leonel de Assunção, a loja maçônica tem um plágio de liberdade. Ricardo Leonel de Assunção iniciou na maçonaria no dia 5 de maio de 2012, foi levado como companheiro maçom no dia 15 de maio de 2013, exaltado mestre maçom em 26 de fevereiro de 2014 e mestre instalado em 3 de junho de 2018. Pela loja maçônica tem plágio de liberdade, João ocupou os cargos de mestre de banquete, chanceler, primeiro vigilante, segundo vigilante e venerável mestre. Foi condecorado com a estrela da constelação por ter 100% de frequência nas reuniões. Recebeu a comenda templar e o pelegrino por um dos irmãos que mais visitaram as lojas com irmãs. Pela união de lojas maçônicas de Uberaba e região, ocupou os cargos de primeiro vice-presidente e tesoureiro, o qual também foi homenageado no ano de 2014. Atualmente, pela grande loja maçônica de Minas Gerais, ocupa o cargo de grande chanceler. Para fazer a entrega de homenagem especial, convidamos o vereador Marcos Haddad de Amal e a vereadora Luva Kinelli, acompanhados do vereável mestre da loja maçônica tem vários de vereadora André Luiz Costa Valle. Marcos Haddad de Amal e a vereadora Luiz Costa Valle. Convidamos para receber a homenagem especial, o maçom Rodinelli Gomes Souza, a loja maçônica acadêmica União Berabense. Aplausos. 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 O Dinério Gomes Souza foi indicado à maçonaria universal pelo saudoso irmão Nelson Pinto Júnior, iniciado na loja em fevereiro de 2018. Foi levado a companheira maçônica em março de 2019 e exaltado a mestre maçom em outubro, atualmente é o secretário de sua oficina. Para fazer a entrega e a homenagem especial, convidamos o vereador Marcos Adate Amalve e a vereadora Lufa Guinelli, acompanhados do venerável mestre da loja maçônica acadêmica União Berabense, Fernando Fernandes Alves. Marcos Adate Amalve Convidamos para receber a homenagem especial ao maçom Valmir Euripe Zinotto da loja maçônica estrela Conquistência. Valmir Euripe Zinotto iniciou na maçonaria em 1980, devido ao reduzido quadro de obreiros na época, no dia 27 de maio de 1981, foi levada ao grau de companheiro e assaltada ao grau de mestre maçom. Por isso, durante toda a sua vida maçônica, exerceu a maioria dos cargos existentes na loja. É um obreiro exemplar, assíduo participativo e exemplo de maçom a ser seguido. Se tornou maçom, remido, mas participa rotineiramente dos trabalhos da loja. Para fazer a entrega de homenagem, convidamos o vereador Marcos Adate Amalve e a vereadora Lufa Kineck, acompanhados do venerável mestre da loja maçônica estrela Conquistência Rodrigo Zara Faria. Obrigado. 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 Convidamos para receber a homenagem especial, o maçom Wilson Leal Júnior, loja maçônica 20 de agosto,amiensis. Obrigado. 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 Wilson Léo Júnior iniciou na maçonaria em 10 de setembro de 2016 E em 29 de maio de 2018 foi levado a companheiro maçom Chegando a mestre em 26 de fevereiro de 2018 Participa da gestão atual da loja ocupando o cargo de orador Também foi membro da loja mineira de estudos e pesquisas maçônicas Convidamos para fazer a entrega da homenagem especial ao vereador Marcos Andrade Amal Vereadora Rufa Quineve Acompanhados do venerável mestre da loja maçônica 20 de agosto Verabense, Antônio Luiz da Silva Marcos Andradeم A CIDADE NO BRASIL Senhoras e senhores, ouviremos agora a continuidade dos pronunciamentos desta noite. Em nome dos homenageados desta noite, ouviremos o orador oficial, o maçom Hermes Roberto de Almeida. Aplausos 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 Gostaria de agradecer, presidente Jamal, a todos os vereadores por essa noite de hoje, pelas homenagens que são aqui hoje concedidas à família maçônica, cunhadas, sobrinhos, que dedicam suas vidas em prol da edificação de uma sociedade melhor, mais justa. Em muitos momentos, a maçonaria é, de certa forma, incompreendida por trabalhar de forma discreta e de não publicizar o trabalho que fazemos, o que pode, eventualmente, levar muita curiosidade a algumas pessoas que não vivenciam o trabalho maçônico de forma empírica, o que é feito de fato. O que ocorre, em suma, é que aqueles de nós que já tiveram a oportunidade de participar de qualquer sessão maçônica, seja ela pública ou não, poderão constatar que, de forma inequívoca, no centro de qualquer loja maçônica, sempre haverá uma viva sagrada, que é, para nós, o livro da lei. E, dentre tantos ensinamentos, eu busquei para poder a gente entender por que a gente explicar para a sociedade, por que nós trabalhamos de forma discreta, por que nós não revelamos o trabalho maçônico que é feito, por que nós não mostramos abertamente ao mundo. E está lá no livro da lei. Dentre tantos ensinamentos, a gente vai buscar lá no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 3, Abre aspas, está escrito o seguinte, Quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda que faz a tua direita. E ainda complementa lá no versículo 4, Para que a tua esmola seja dada em secreto, e teu pai, que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. A verdadeira caridade, o verdadeiro trabalho maçônico, é aquilo que fazemos em prol de nós e do próximo. A maçonaria, ao longo da história, contribuiu ativamente, mesmo que ainda de maneira discreta, para a construção da democracia e do livre pensamento, como temos hoje. Foi, inclusive, em um alojamento maçônico, ainda lá na Idade Média, que pela primeira vez se vislumou que ninguém é melhor que ninguém. Independente de classe social, raça, etnia, religião, onde grandes maçons lutaram com bragura, inclusive muitos deles derramaram o próprio sangue no altar da liberdade. Assim, estimados vereadores, meus caros irmãos, família maçônica, em especial os vereadores aqui presentes, representantes do povo berabense, nesta que, de fato, é a casa do povo, em nome de todos os maçons, cunhadas, sobrinhos e sobrinhas aqui homenageados, eu vos agradeço por reconhecer o trabalho realizado por nós, mesmo que realizado de maneira discreta, mas sempre objetivando o bem-estar social e a edificação de um mundo melhor. Por fim, deixo aqui uma mensagem que eu gosto muito da Monja Coen, para não tomar muito mais o tempo de todos, que eu sempre digo que devemos levar para a nossa vida, para o nosso dia a dia, como regra maior de ética, de moral, que é a seguinte, não façam o mal, façam o bem, façam o bem a todos os seres. Não façam, não façamos o mal, façamos o bem, o bem a todos os seres. Muito obrigado a todos, obrigado a essa casa do povo, na pessoa dos seus vereadores, e que Deus nos proteja. A palavra agora é do ilustríssimo senhor primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Uberaba, vereador Marcos Haddad Jamal, que pronuncia em nome do Poder Legislativo. Boa noite a todos e todas. Eu queria, nesse momento, pedir para que o vereador Cabo Diego, que está aqui conosco, para que ele pudesse assumir aqui os trabalhos em nome do Poder Legislativo, fazer o discurso de agradecimento. Boa noite, queridos e poderosos irmãos. Boa noite, boa noite, cunhadas, sobrinhas, sobrinhos. Boa noite ao público presente, que é brilhante essa noite de justas homenagens para, como muito bem disse, o nosso presidente da UMUR, que trabalham discretamente, mas que com absoluta certeza fazem a diferença na vida de muitas pessoas, quero dizer que eu tenho um ditado comigo, e eu carrego ele sempre, de que quanto mais você tem poder, e não poder no sentido ruim da palavra, mas no sentido de dever. Quanto mais poder você tem, mais responsabilidade você também terá. E como representante da maçonaria no Poder Legislativo Municipal, eu carrego essa responsabilidade comigo, da mesma forma que carrego quando estou representando a segurança pública e, de forma especial, a Polícia Militar Mineira, que é a melhor do país. Quero dizer que tenho muito orgulho em vestir o terno preto, assim como tive orgulho de vestir a minha segunda pele, a farma da Polícia Militar de Minas Gerais, ao longo dos últimos 15 anos, e quero afiançar aqui a todos os irmãos, que podem contar sempre com a Casa Legislativa de Uberaba. O Poder Legislativo é um poder forte, é um poder soberano, independente, por mais que às vezes parem dúvidas sobre a nossa independência, mas nós somos, sim, uma casa independente, uma casa que está ali para servir e não ser servida. E quero dizer que cada um que hoje recebeu aqui essa justa homenagem, recebeu por méritos e recebeu por fazer na sociedade aquilo que a Ordem prega, aquilo que a Ordem ensina. Então, consigo a todos que façam uma reflexão, que possam olhar aí para os seus certificados e que possam refletir e ter absoluta certeza de que essa homenagem, ela é, sim, merecida. Nós temos, por hábito, quando recebemos críticas, internalizar aquela crítica e permitir que aquilo faça mal. E às vezes, quando nós recebemos um elogio e a própria programação neurolinguística explica isso, meu irmão André Marques que está ali do celular no pronto, sabe bem o que eu estou falando. Quando nós recebemos um feedback, quando nós recebemos um elogio e esse feedback é um feedback, é um feedback positivo, nós temos curado, falar assim, não, o que é isso? Não mereço, não. Não precisa disso. Mas eu quero que cada um de vocês que hoje receberam aqui essa homenagem, essa homenagem, sintam-se merecedores. Vocês fizeram por merecer. Não é à toa que estão aqui recebendo essa honraria e representando cada loja e cada instituição para a maçônica. Vocês merecem. E a sociedade de Uberaba, a maçonaria universal tem muita gratidão por tudo que vocês têm feito aqui na nossa sociedade. desejo uma abençoada noite a todos. Estarei sempre de pé à ordem para servir os meus irmãos, assim como todos os colegas que compõem a décima dona legislatura da Câmara Municipal de Uberaba. Parabéns, parabéns, parabéns. Muito obrigado a todos. Neste momento, nós convidamos a todos os homenageados para fazerem um lugar aqui à frente do palco para a foto oficial. todos os homenageados. A mesa de honra também está lá com a primeira linha em cima da mesa. E repito... Repito a todos que no site da Câmara Municipal há um link escrito Flickr. Quando clicar, lhe estará em alta resolução as fotos desta solenidade. Vocês poderão ter acesso em fazer tão bom. Obrigado. Obrigado. Uma palavra, primeiro, vice-presidente, vereador Marcos, boa tarde, hoje é amado. Eu também, fechei. Agradeço aos senhores vereadores, minhas demais autoridades e a todos aqueles que prestigiaram neste evento e parabenizo mais uma vez nossas músicas homenageadas. Sobre a bênção e a proteção de Deus, em nome do Poder Legislativo, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado.